A CIDADE NO BRASIL Ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra Mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com Noar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo Das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto no qual teus olhos temíveis Tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça Porque tua, em tua glória, é tudo sempre, ó Pai Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno Eu sou emissário do Pai Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes Desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber quem sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai Andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malinos condenaram Galileu A Terra continuou gravitando em dom do Sol O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser Sol Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos Não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo que crucificaram Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote E introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te Sou o homem de Cristo, o filho do homem Somente o demônio Herodes, poshido pelo demônio, pediu e exige milagres O maligno disse, enquanto rejuava dois mil anos Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é o lante, não carece de provas Vós, meus filhos, é que necessitais provar Que sois dignos de meu Pai Supremo Criador, único ser reingriado Único eterno, único ser digno de adoração e veneração Onde presente, onde sente, onde impotente Único Senhor do Universo Lembrai-vos que eu adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Farão prodígios Enganarão muitos, até os eleitos Se possível fosse Mateus 24, versículo 5 e 24 Os lobos em pele de ovelha Mateus 7, versículo 15 Vieram em meu nome antigo O obsoleto Jesus Em Danarão fizeram prodígios E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo E venda de falsos sacramentos Adquiriram emissoras de rádio e televisão E justo para me distinguir deles Meu Pai me reenviou com um novo nome Apocalipse 3, versículo 12 Inri Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri O nome que Pilatos escreveu Acima de minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou A pressão do sangue Guardaio em vossas cabeças E sereis fortes e felizes Meus filhos Meu coração bateu forte De amor por todos vós Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados são vós Vós que me escutais Que eu sou o espalho Que eu escuto do meu Pai Que a paz seja com todas Bom pessoal, vamos então a primeira pergunta Que é de Cristiano de Berlê E se uma pessoa mata alguém Sem a intenção Por exemplo Acidente de carro Ou acidente de trabalho Etc Essa pessoa que matou Terá que prestar conta Com a lei do talhão Ou não? E quando se mata A legítima defesa Por exemplo Um assaltante É rendido pela vítima E os dois começam a se gladiar A vítima mata o assaltante Essa pessoa que matou Terá que prestar conta Com a lei Ou não? São duas perguntas Então vou responder a primeira Me lembra da segunda Porque eu funciono A base de estímulo Então a primeira Se você tem a infelicidade De cruzar com alguém Na rua Aonde for E por acidente Você sai fora a vida dele Ou seja o teu veículo Mas que tu não estás bêbado Não estás embriagado Não tens culpa Às vezes a pessoa Como eu conheço o caso De que a pessoa até se suicida Jogando a prender um carro Então é claro Que tu não estarás À mercê Da lei do talhão Preste bem atenção Se tu não estiver embriagado E se tu não for o culpado Entende? No sentido De que tu não estavas Em alta velocidade Entende? E também Alto lado Se tu não mantiver A manutenção Do teu veículo E se por falta De freio Por negligência tua Aí tu já és responsável Daí tu já entras Já és enquadrado Na lei do talhão Porque tens a obrigação Ao sair na rua Com teu veículo De manter ele sempre Sob manutenção Se a falha Digamos for do mecânico Que não viu Ou que estava Aprezando teu veículo Daí já não é culpa tua Tá bem claro isso? Então tá Porque não pode É sair por aí Passando os limites Da lei de trânsito E depois Subcalçar E separar a vida De alguém Daí estará sim Enquadrado na lei do talhão Agora vamos para a segunda pergunta Qual é a segunda pergunta? Legítima defesa Por exemplo Um assaltante É rendido pela vítima E os dois começam A se gladiar A vítima mata o assaltante Neste caso Se alguém mata Alguém Em legítima defesa Esse alguém Vou explicar bem detalhadamente Isso para não ter equívoco Este alguém apenas Garantiu a proteção pessoal E quem morreu Se suicidou Aí eu vou citar um exemplo Você está dentro da sua casa Tranquilo Dormindo Ou como eu vou lembrar De um exemplo De um cidadão Em Curitiba Um ex-governador De Curitiba João Mansur Governador interino Ele está na casa dele Vou citar um exemplo Ele está na casa dele Deitado Com a esposa Dormindo Né Mas no momento Ele escutou um ruído Na casa dele E Quando viu Tinha um assaltante Ali na cama dele Com a arma apontada Quando ele escutou O ruído Ele já pegou o revólver Que estava no bairro do travesseiro E já esperou Quando o sujeito entrou Ele matou Nesse caso Por exemplo Quem se suicidou Foi o assaltante Citaria um outro exemplo Passando de conta Que tu estás aqui Estás fazendo Lavando uma faca Uma faca Essa faca de cortar Laranja Até melancia Tem umas facas E alguém vem Te azucrinar Vem te enfrentar Ou Tu estás Alguém É um exemplo assim Bem metafórico Que tu estás com ela A pessoa fica lá esperando A hora que tu fizesse com ela Assim Ela vem e se joga Enfia a barriga Em ti Faz a harakiri Como diziam os japoneses Ela se suicidou Então esse é um exemplo Mais metafórico Mas que a verdade é Que qualquer pessoa Que entra na casa de outra Ela está entrando Para se suicidar Porque Ela nunca sabe O que vai acontecer Com ela Já que ela entrou No território Proibido Quer dizer Então perante a lei de Deus Perante a lei divina Essa pessoa Foi Vítima Se suicidou Existe até um caso Bem antigo Bíblico Quando Moisés Teve que matar Alguém Fora As outras coisas Que aconteceram No transcurso De sua Trajetória No terra Então Esse alguém A quem ele teve que matar Perante a lei divina Se suicidou Porque vejam na Bíblia O que esse alguém Tinha feito Então É porque Não se pode Afrontar As hostes celestiais Sempre deve ser Considerar O risco Que se corre Agora As vezes Uma pessoa É vítima Nada acontece na terra Sem o consentimento De Deus Nada Sem que Deus perceba As vezes Alguém É vítima De um Desastre De uma tragédia De um crime De um assassinato Quando isso acontece É porque Ela estava Desprotegida É Se você Invoca O pai Se você Ora Sempre O pai Eu sei De casos Incríveis Quando Existem Algumas coisas Que acontecem Que a pessoa Não espera Eu conheço O caso De um deputado Lá em Curitiba Que ele foi Assaltado E na hora Que A bala Chegou Ele se abaixou Se não me equivoco Que eu vi lá Que eu lembro E a bala Acertou Esse dia Eu vi na televisão Um policial Acertou No distintivo E assim Vou olhar Então Aí Existe uma proteção Às vezes A pessoa Se mexe Se mexe De lugar E aí A bala Chega Eu passei Por experiência Pessoal Sobre isso Não vou entrar No mérito Então Quero lhe dizer Que o melhor Que tem Mesmo Nos dias Atomais Mesmo Em todas Essas ameaças E essas Desconfianças Sempre Sempre Lembrar Daquilo Que eu Ensinei A dois mil anos Tu Quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora O teu pai Celeste Segredo Meu que se passa E te abençoe Então tu ora O pai Se tu vai Fazer uma viagem Anda e saiu De casa Invoca o pai Sim Pede a ele Ele é de proteger Durante toda a viagem Eu já vi coisas Eu não vou enumerar Aqui Porque a filha anda Eu tenho que continuar Para responder A pergunta Mas eu me recordo De coisas Incríveis Que eu vi Que na última Hora Aparece A proteção Outro dia Voltarei A esse assunto Porque agora Tenho que responder Outro pergunta Tenho toda a minha paz Murilo Figueiredo De Campina Grande O que é Partícula de Deus Ou Bóssum de Higgs O que você tem a dizer Sobre a ciência Partícula de Deus E que é outra palavra Bóssum de Higgs Bom Isso eu não sei o que é Essa palavra É uma palavra Nunca chegou em minhas orejas Mas partícula de Deus Eu sei o que é Posso explicar Por exemplo Como é o nome dele? Murilo Figueiredo Murilo Figueiredo Por exemplo Tu tens Cada partícula Do teu sangue E cada célula Do teu corpo São partículas De Deus Porque ele é onipresente Então enquanto ele vivifica Teu sangue E Tuas células Do teu corpo Com a onipresença dele Tu estás vivo Graças a presença dele Então essas partículas Que ele vivifica agora Quando elas deixam de Ter vida Quando chegou a hora Que o tempo passou Continuarão sendo deles Só que elas passaram Por uma metamorfose Quando teu corpo Quando chegar um dia Que teu corpo Tem que Tu tens que ter liberdade Da prisão carnal Que é o teu corpo Da serra Do veículo Com o vale de traféres Na terra Então todas as partículas Do teu corpo Que são de Deus Continuarão de Deus Só que não mais Para servir de veículo Para ti De corpo para ti Elas voltarão Para a mãe terra E passarão Por um processo natural Metamorfótico Mesmo que teu corpo Seja queimado Ou cremado Mesmo que ele seja Perdido no mar Como aconteceu Com o ex-legislador Olício de Guimarães Sempre, sempre, sempre O teu corpo Pertence a Deus Ele então vai passar Por um outro processo De renovação Mas não consegue Nunca fugir de Deus Porque Deus É onipresente Então é isso Partícula de Deus Agora essa outra coisa Que ele falou Eu nunca vi essa palavra Ele podia me mandar Traduzindo para o meu idioma Que é o leo-aramaio O que é o leo-aramaio Que descobriu A partícula de Deus Os nomes Sim, de fato Ah, bom Eu tenho dificuldade De gravar nomes Minhas excusas, filho Tenho dificuldade De gravar nomes Raramente eu consigo Gravar nomes Só quando Então eu já entendi Ainda bem Ainda bem Que tem alguém aqui A DI está aí Para traduzir Para o leo-aramaio Porque para mim O meu idioma Como eu disse Esses dias De uma rádio Do Rio de Janeiro É o leo-aramaio Que dizem Ah, mas Aí Mas como O João Soares Mas é tão parecido Com o português É, efetivamente Só que o leo-aramaio Por exemplo Farmácia Se escreve com PH Em português E o leo-aramaico É sem o PH Tem esses pequenos detalhes Que diferem O leo-aramaico Do idioma português Ok Vamos adiante Ironizar Às vezes Faz bem na saúde Até para o filho Leandro Santana Do Rio de Janeiro Inri Padre Queveiro Continua pregoando Contra a sua conduta Vem dizendo Que você é um espertalhão Inteligentíssimo Que sabe Que não tem poder E fica enrolando E que a sua voz É forçada Pois segundo ele Fora das câmaras Você fala normalmente Etc Por que ele continua Com essas calúnias Ele ainda não se convenceu Que você é o mesmo Cristo Que crucificaram Bom O que eu ousou me enfrentar E eu disse para ele Quem ele era Incluindo que era Escrevedo O sobrenome dele Aí cada um que pensa O que é dizer Escrevedo E eu disse Que ele é o Tomar Torquemar Eu tenho dificuldade Eu tenho dificuldade De gravar nomes Porque eu tenho milhares De filhos em toda a terra E aí Até já pensou Gravar o nome de todos Inclusive meu pai Me deu um método Infalível Para orar a ele Só ele mesmo Podia me dar um método Com o qual eu posso orar Para ele Por todos que me merecem Sem Ter que citar o nome Alguém diz assim Ele ore por mim Claro A partir de hoje Eu vou ter incluído As minhas orações Bem como Imagina só Eu tenho Muitas pessoas Que eu conheço Que me merecem Que estão incluindo As minhas orações Não é que eu ia falar Na minha oração E a minha joelha Dentro do Senhor Com a minha joelha Na hora de orar E dizer Pai Agora eu vou Ir para Pedro, Antônio, Joaquim Manuel Girar Ficaria horas e horas Só ajudaram Para dar os nomes Então ele é tão bondoso O Senhor meu pai Que deu um método Para invocar ele E até incluindo As minhas orações Aquelas pessoas Que nunca falaram comigo Só para ter uma ideia Eu estou em um aeroporto Ou numa roviária Ou numa estação de trem E alguém está de longe Me vê E eu sinto Eu vejo Que aquela pessoa Viu quem sou E que queria ter parte Com o avião Sai o trem Ou ônibus E eu não consigo Ela não consegue Chegar perto de mim Mas ela vibrou Comigo Ela ficou feliz Em me ver Prestem bem atenção Estou no shopping Estou onde for E alguém se acerca De mim E depois na última Ela não pode Falar comigo Às vezes por causa De tumulto De muita gente E daí como eu vou Incluir ela Nas minhas orações Ela nem pode Dizer o nome dela Mas todos Em verdade Em verdade Eu vos digo Todos aqueles Que Deus dá o dom De me reconhecer No Brasil Intervém muita gente Que sabe Que me escuta Ao meio dia Na maior rede Irá do Brasil Onde eu peço Ao Pai a bênção Todo dia e meio dia E Essas pessoas Uns olham Como debocharme Gozarme Rindo Mas aqueles que na hora Sentem necessidade A bênção Estão incluídos Nas minhas orações Então agora Eu vou fazer Esse trecho Da oração Para cada um Deve ter que Vimir Quando é que Como é que Podem ver Que eu estou falando Ao Pai Incluindo todos Prestem muita atenção Eu vou dar a oração Inteira assim O novo Pai nosso Para aprenderem Quem não sabe E na sequência Eu vou Orar Depois do novo Pai nosso Vai aparecer A hora Que eu estou invocando O meu Pai Por ti Sem ter Citar o teu nome Prestem atenção Eu vou orar Para o Senhor Prestem muita atenção E nessa hora Prestem atenção Quando tem Meio orar No novo Pai nosso Quando eu começo A orar Um pedaço Da minha litania Eu vou aprender Oração Um pedacinho Da litania Para que todos Possam ver Como é que Eu incluo Os meus filhos Que não podem Vire na minha presença Nas minhas orações Tem uns que até podem estar No caixa Não importa onde eles estejam A partir do momento Que eles Perceberam Sentindo Quem são Estão em glútea O Pai Eterno e inefável Deus infalível Criador do universo Santificado seja teu nome Seja feito A tua vontade Estima terra Como no céu Graças te dou Pelo manchar Que mora em ti Aparta pelos erros Ilumina-me Para que eu te sirva Sem equívocos Glorificando-te Hoje e sempre Oh Pai Oh Pai Santo Protege o teu servo Que te falo Os fiéis servos E servos Do teu servo A tua casa Sou Série universal As demais Integrantes Do teu santo reino E os que te amam E te adoram E me encontram Todos os males Uma vez mais Do graças Porque escutas E tens minhas súplicas Pai Santo E porque escutas E tens minhas súplicas Do teu servo Bom Assim vocês viram Como é que eu Invoco o Pai Agora quem está em casa E conseguiu ver Quando é que eu incluo E meu Pai me deu Esse método Há mais de 20 anos Em 1986 Que ele disse Olha Já aqui no plano Não tem que citar O nome dos teus filhos Tu coloca eles Dessa forma Na tua oração E a partir de então Desde então Eu me encontro Não tem hipocrisia Não é como eu dizer assim Ah eu vou orar por ti Não, não, não A partir de um momento Que alguém Às vezes até pessoas Que são encabeçadas Agora Encabeçadas Em alguma religião Por motivo social Que são obrigadas Coagir Crianças Que são obrigadas A ir na igreja Por causa dos parentes Mas que elas veem Quem sou Elas passam A estar incluídas Em minha oração Estamos lá no aeroporto Um garoto De uns 10 anos Aquele lamponezinho Lá Veio Estava um grupo De garotinhos Vim correr Na minha direção Oh Eu te amo Meu velho Eu achei tão bonito E também Está incluído Em minha oração Uma vez Eu estava Lá no Panamá No canal do Panamá Assistindo Sabe Lá tem um lugar Onde eles me levaram Os panameños Para ver o navio Passar A hora que faz A mudança Então tem um lugar Uma arquibancada Onde os turistas Podem sentar E me levaram Como se eu fosse Um turista lá Eles que me convidaram Eles que pagaram O ingresso lá O pessoal lá Do Panamá E eu estava lá Sentado Assistindo A mudança Da posição Do navio Esse é um momento Para eles Muito importante Para os turistas Quem entende Desse assunto Também deve Achar interessante Aí veio um grupo Muito grande De freiras Um monte Cheio de freiras E daí Todas vieram lá E sentaram lá Perto também Mas tinha uma No meio delas Que tinha olho para ver Ela quando me viu Ela falou Cristo Daí Eu sei Que as outras Mandaram Um calabouco Eu vi Mas essa Ela viu E essa Não importa Se esteja Viva ou morta Está incluída Nas minhas Corações Entende Uma vez Veio um outro Grupo Também lá Em Curitiba Me visitar E uma Viu Então era uma Carioca Uma freira Aí é claro Quando ela Se manifestou Ela O arrastaram Para longe De mim Para que ela Não continuasse Falando Outra vez Estava lá No zoológico De Curitiba E também Veio um grupo Muito grande De freira Umas olhava Meio com deboche Mas uma Me abordou E eu vi No meio Daquelas pessoas Tinha uma Que viu Então No meio Um grupo Grande De pessoas Não importa Qual é A categoria Mas não Não pode Não pode Entendeu Então Daí eu Vejo Incluo Nas minhas Orações Também E não Condeno Por ter tido Na juventude Na infância Ser comprometido Com alguma Religião Eu tive dois Pastores Batistas Que vinham lá Em Curitiba Em Curitiba Me visitar Na montanha De onde eu morei Muito tempo E quando eles Viram Quem sou E começaram E viram Muitas vezes Até que um dia Eles viram Aí eles foram Falar Não preciso nem dizer Que nunca mais Puderam voltar Na minha presença E também Tem um Norman Um jovem Norman Até ele era um carioca Jovemzinho Vinha sempre Em Curitiba Na minha instituição Há mais de 20 anos E aí Um dia Que ele confessou Para os outros Que viu quem eu sou Ele foi transferido O mesmo dia Lá para o norte Do Brasil Bom É mais ou menos Isso para compreender Mas mesmo assim Todos estes Que foram impedidos De vir na minha presença São por motivos Sociais E horóricos Por motivos Estão incluídos Sim Nas minhas orações Ó Lá em Belém do Pará Tem pessoas Que eu Incluí nas minhas orações Que a posição Hierárquica Não permitiu Que vier No caso Do arcebispo De Belém do Pará Da época da Revolução O Gardêncio Eu invoco sim O meu pai Peço pela alma dele Porque ele viu Quem sou Mas ele não pode fazer nada Tá O que ele disse Para o doutor Nere Paulo Barros Quando o doutor Nere Valdis Para ele Escura Por que não faz Alguma coisa Para o mire Logo sair da presença Eu quero É isso que eu quero Mas só que Ele vai nunca mais Volta aqui Tipo Quem já viu O filme do inquisidor Dostoyevsky Quem nunca viu Assista esse filme Para ver O que muitos Religiosos Pensam de mim É o filme do inquisidor Dostoyevsky Assistam E vão ver No final O inquisidor O chefe da inquisição Do filme De Dostoyevsky Quem nunca viu Procure Deve ter No observatório federal Algum lugar Onde é que tem isso? Tem no YouTube No YouTube? O grande inquisidor O grande inquisidor Acabou de novo De informar Então o grande inquisidor É meio chato Assim É um monólogo Mas tem uma hora Que ele se torna Muito interessante Para quem quer Fazer um estudo Uma pesquisa O grande inquisidor No YouTube De Dostoyevsky Dostoyevsky Queira ou não Gostem ou não Pense ou não Foi um livro Muito inspirado É bom que saiba Um filólogo Um pensador livre Muito inspirado Tenho todos Na minha paz Rafael Araújo De Guarulhos Olá Ingrid O ser humano É o último estágio De evolução Tem um estágio Mais evoluído Depois deste Ou depois Desta etapa Será o sono Dos justos Justamente O ser humano É o último estágio De evolução Mas daí Quando ele Transcendeu Ele não é mais Obrigado A vir aqui na Terra Exceto para cumprir Uma missão E existe um grande Equívoco no mundo Dos espíritas Que dizem que Um espírito evoluído Nunca mais vai voltar Na Terra Volta Quando tem que cumprir Uma missão Se não Quem vai ajudar Os que estão evoluindo Quem vai mostrar Nunca viram falar Em espírito de luz Espírito de luz É um espírito Que de repente Pode aparecer aí Te guiar Num momento só Ele tanto pode vir Te mostrar o caminho Incorporando em alguém Como também pode Reencarnar Mais raramente Mais raramente Mais reencarna Para cumprir A missão Então existe sim Uma reta final Porque daí Quando evoluiu Efetivamente evoluiu Junta-se com o Pai No plano superior Que Deus é onipresente Sim Mas só que no plano superior É que a paz total Onde o tempo não conta Onde tudo é diferente Aqui Que não dá para explicar Como é que é Só quem consegue ir para lá Que pode ver Eu digo sempre E repito Eu vivo num lugar Diferente daqui Entende? Por isso que desde Que eu tomei essa consciência Em 1979 Quando jejuava Eu repito de novo Vivo num lugar Diferente daqui Que um dia eu espero Que todos os meus filhos Amados Nem que levem milênios Consigam transcender E vir Onde eu vivo Porque aqui estou Só de passagem Cumprindo a minha missão Mas eu vivo num lugar Muito melhor que aqui E não vão tão com fantasias De que o Éden tem Macieiras Laranjeiras Ou frutas Ou não Não No lugar em que eu vivo Não tem nada disso É um lugar Cujo Cuja paz é inefável Porque Deus é inefável É o lugar De onde Deus reina Sobre todos nós Aqui na Terra E todos nós Tem em toda a minha paz Quem não puder compreender Agora um dia Há de compreender O que estou falando Deus há de inspirar Há de iluminar Há de dar o dom Da transcendência Para conseguir Dar um Um salto Como se diz em espanhol Em espanhol Mais aliás Tenho todos A minha paz Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltamos pessoal E a próxima pergunta É de Eduardo De Alvorada Rio Grande do Sul Bom dia mestre Gostaria de saber A sua opinião Sobre a exploração Do homem Em Marte Alguns cientistas Já estudam Como esfriá-lo Para a habitação E de levar mudas De árvores Você acha que isto Prospera? Sonhar Não é proibido Delirar Não é proibido Sentar Um enorme Botão de baia-neve Também Não é proibido Cada um Faz o que quiser Só que eu posso garantir Para aqueles que quiserem Me dar crédito Que ninguém Vai habitar O espaço sideral Ou seja Qualquer planeta E eu posso garantir Por motivos Óbvios Entende? Então quem quiser Já que ele fez a pergunta Eu não sou Eu não aprendi Agora quer ver uma coisa Tem muita gente Que inclusive Já quer dizer Dinheiro Com viagem espacial Inclusive Eu profetizei isso Há 30 anos atrás Então Agora eu quero ver Se alguém Que raciocina Dentro da lógica Racionalmente Vai compreender Que lá Quantos Quantas décadas Levaria Só para entender A matemática Quantas décadas Levariam Para conseguir Manter a sobrevivência lá Então aquele que conseguisse Vamos por isso Não vão conseguir Não vão conseguir Eu estou dizendo Para vocês Que pela Já aqui Ele estava fazendo Mas se conseguisse Quando ele conseguisse Sobreviver lá Ele ia desencarnar O tempo teria passado E lá em Marte O tempo O tempo conta Só não conta No infinito Marte ainda Não é o infinito Então o tempo Que ele fosse viver lá Digamos que ele fosse Que ele conseguisse Não ia sobreviver Não ia sobreviver Agora quem quiser Que a pesquisa mostra Como isso Acredito Toda a pesquisa que estão fazendo Científica Tem sentido Tem Só que Se raciocinar Se raciocinar Racionalmente Nas condições Sobreviver Daí eu já escutei Aqui E vi Pessoas me perguntar Seja por e-mail Não importa como E como eu disse Tem gente que vive Dentro de um bote de maionese Então daí Me disseram o seguinte Olha A argumentação Aparentemente Coerente Aparentemente Que se Existe Olha Vou chamar o Flávio Com a música Se existe Se existe Olha Então vou escrever aqui Bom Voltar Se existe Prestem bem atenção Que me perguntaram Porque como é que pode Porque Deus criou Todos esses planetas Tudo E só aqui na Terra Não tem vida Então quer dizer que não Então vou lhes dar um exemplo Que a floresta Amazônica Por exemplo Ela é linda Não é? Não viram já Eu vi E qualquer um Que for numa floresta Vê que maravilha Que é uma floresta Agora se você Tirar Todas as árvores Que são Infrutíferas Da floresta Sobra muito pouco Tomas caras Penhinhas Mais algumas lá Então quer dizer As árvores Que tem na floresta Que estão lá Por motivos Ecológicos Que muitos Não compreendem O significado Fazem parte Do todo E assim Também são os planetas Que não são Esteris São utilíssimos Cada um deles No contexto No contexto Da lei divina No contexto Da natureza No contexto Da emanação Liberatória Etc Só que não foram Feitos Criados Para habitar Terráquio Habita na terra Não existe o sentido Se falarem É mentira Não conseguirão Arranjar um meio De sobrevivência Nem querer levar Disseram Falarem levar Plantas Sim Gracinha Isso é delírio É a mesma coisa Esse é o mesmo raciocínio Daqueles que Construíram Uma enorme Organização Já falei Esses termos Aqui no programa Para guardar O cadáver Que dá o aluente Para ele daqui Não sei quantas décadas Quando vier a A cura Daquela doença Daí vai sobreviver Isso é Um meio de Espoliar Os incautos Medio Pegar o dinheiro Dos incautos Dos que creem Então uma viagem Se isso aí Se eles conseguissem Transcender A barreira da mídia Se eles conseguissem Fazer a mídia Respaldar Essas afirmações aí Daqui a pouco Tinha muitos Milionários Que não sabem O que fazer Do dinheiro Que dêem muito Dinheiro ocioso Às vezes até Obtido ilícita Ou herdado Ilícita E que iriam Contrapassagem Para ir para Marte Ah eu vou lá Fazer uma viagem De turismo para Marte Então como alguns Já foram Me lembro Que eu vi pela mídia Não sei se continua Se a agência De turismo espacial Continua funcionando Mas eu já vi Que foram alguns Viajar Se não me equivoco Foi a Rússia Que vendeu passagem Para o espaço Quem de vocês Lembra disso Pode procurar Entrar Eu sei que Eu tenho turista E lembro até A cifra astronômica Que pagaram Para fazer uma viagem Para o espaço Pois deram um voozinho Lá E voltaram Entende Então sacudiram Bastante Face a lei da gravidade E voltaram Entenderam bem Meus filhos Bom agora Eu estou falando O que eu vejo E cada um tem direito De pensar O que quiser Assim como Eles também Tem direito De falar O que querem De mim Entende Eu acabei de falar No início do programa Que mesmo que todos Duvidassem O sol Continuaria existindo Assim também Que todo duvida Que eu sou Cristo Eu continuo sendo Eu não posso mudar Que eu nasci assim Entende Eu não posso mudar Eu não posso deixar De ser Cristo Como uma vez Um prelado Em Caxias Diz assim Daqui a uns dias Ele vem aqui E pede perdão Está fazendo Trinta e poucos anos Eu tenho uma tia biológica Tia Aquilo que se chamaria De tia e irmã Do meu genitor Que há trinta e poucos anos Atrás Quando ela me viu Voltar ao Brasil De túnicas Vamos deixar Como está Para ver Como é que fica Sabe as palavras Hoje em dia Eu tenho certeza Que ela ainda está Eu sei Que ela ainda está viva E que sei Que hoje em dia Ela já está começando A raciocinar A repletir A minha genitora No leito de morte Ela repudiou A hóstia Aí o oficiante Assim Bom Essa é a última vontade dela Mesma coisa Que o meu genitor Que disse Ele já está de carne Eu sei que na terra Não como mais isto Quem quiser entender Entenda Na hora Na hora de desencarnar A pessoa não vai mentir Nessa hora Vai fingir E ambos Ela seguiu o exemplo dele Ele em 86 E ela No ano retrasado No leito de morte Ela rejeitou a horta Dizendo Não Eu não quero mais isto Entende Ele está aqui De carne Pronto Então quem quiser Crer Crer Não preciso que crie em mim Ah Não quero deixar claro também Eu não preciso Que ninguém Crie em mim Porque eu sobrevivo Há mais de 30 anos Sem depender Que crie em mim Não peço esmola Para ninguém Não faço Chantar de dízimo Não Eu sobrevivo Sobre a ergue Da divina providência O meu pai Meu senhor e Deus É meu provedor Ele é quem inspira Os filhos dele A dar comum Direito Sem que a esquerda Saiba o quanto Ele se Comunha Numa fraternidade De benemétricos Que mantém O reino de Deus Não é coisa muito linda É isso De que eu não preciso ir lá Na televisão Me dá dinheiro Para pagar o espaço Na televisão Ou me dá dinheiro Para isso Para aquilo Não Os benemétricos Sabem Do que podem fazer E cada um Santifica sua mão Colocando na arca Sua contribuição Com a mão direita Sem que a esquerda Saiba o quanto É assim que eles procedem Entende Com a arca da aliança E ninguém é obrigado A vir também Só vem quem tem saudade E os outros Benemétricos Sabem como Participar Da causa divina Então quero deixar isso Bem claro Que eu não preciso Que ninguém crie E sim que venham Os filhos de Deus Que sabem quem sou Porque aí Porque sabem quem sou Crem no que eu digo Preste atenção Sabe quem sou Daí o que eu falo Sabe que o Cristo Não é a mente Agora Aqueles Que gostariam Como já aconteceu uma vez Uma pessoa Desajuele Dizendo E eu queria Tanto peça Para o teu pai Para que ele me faça Crer Que tu és Eu não posso Eu não posso Pedir ao meu pai Para fazer-te crer Porque aí Eu seria incoerente Com o que eu disse Há dois mil anos Eu disse Muitos serão chamados E poucos os escolhidos Então se eu for Pedir para o meu pai Eu estou Me desinformando Sobre o significado Dessa frase Muitos serão chamados E poucos os escolhidos Quando eu vou na mídia Programa Alguns pensam que eu sou Comediato Programa de televisão De humor Etc Eu estou chamando Todos nessa hora Agora a escolha Quem faz É ele Ele Só ele pode escolher E como é que ele escolhe Meu pai Revelando no interior Da cabeça de cada um No foro íntimo Quem sou Então aquele que se ajoelhou Pedindo-me Que eu pedisse ao pai Para revelar Que eu era Quem sou Eu não podia Porque se ele estava ali Se ajoelhando Hipocritamente Teatralmente Sem saber quem sou A partir daquele momento em diante Já ele fica Por conta dele mesmo Entendeu Agora eu peço ao pai Sempre Todos os programas Todos os dias Eu peço ao pai Por aqueles Que são meus filhos Inclusive Também tem aqueles Que não sabem Quem sou Mas que querem saber Então eu vou explicar Mais uma coisinha Tenham paciência Mas isso eu tenho que explicar Ainda agora Sobre a diferença entre As perguntas Aguardam um pouquinho A diferença entre o pobre De espírito De espírito Pelos escribas Pelos que se consideravam Não intelectuais Se consideravam Vão sábios O pobre de espírito É aquele que tinha Espaço No interior dele Para receber a luz Porque eles eram Pobres de espírito Daí o espírito Chegava O espírito do meu pai Se manifestava Através de mim E enriquecia eles A maioria dos que me seguiam Inclusive um era pescador Então muito bem Assim agora também O pobre de espírito Agora eu vou explicar Quando é que o rico O considerado socialmente rico De espírito Pode também Ver e herdar O rei de Deus O pobre de espírito Como já disse agora É aquele que Não engoliu muitos Alfarrabes Muitos livros Às vezes não tem Nem título acadêmico Às vezes tem Malalum É alfabetizado Esses eu Introduzo Plenifico ele Com os espíritos Com a luz Que meu pai Enviou para ele Agora um rico de espírito Considerado socialmente Rico de espírito É o que tem título acadêmico É médico É doutor É advogado Não importa o que ele é Sociólogo Professor Então ele está Um pouquinho mais distante De enriquecer O espírito dele Porque se ele está Com a cabeça dele Cheia de orgulho Dos títulos Que eu teve Ele tem possibilidade O canal Metafísico O canal A veia Espiritual Ele está entupida Dessas coisas Agora os inteligentes Os sapientes Que estudaram Na academia Eu citaria até o exemplo De um Estudaram na academia Obtiveram os títulos Mas por inteligência Não estão satisfeitos Ainda querem saber a verdade Ainda tem sede Do saber Esses podem descobrir Quem sou Eu cito um exemplo De um Finado Que saiu da academia Aliás tem dois Eu me lembro agora Um eu não lembro o nome René Descartes Saiu da faculdade Bem nascido E foi buscar Foi lutar Não foi buscar Irre Cristo Mas foi buscar a verdade E pesquisou Estudou E chegou A uma conclusão Da verdade Fora da academia E o outro Como é o nome daquele médico Qual é o nome Paracelso Paracelso Que não quis Se limitar A bitola acadêmica Aí ele foi buscar E abriu a veia Mística dele E buscou Os conhecimentos Metafísicos Que ele não podia Obter na academia Por isso Que o conselho Que eu dou Para os acadêmicos Já fui em tantas universidades E posso dizer Que o acadêmico Deve estudar Assim é importantíssimo Estudar Estudar tudo Que pode lá Obter o diploma Que ele recebe Por merecimento Mas que o diploma Não seja um filtro Nefasto Que vai impedir ele De deixar aberta A veia Do conhecimento Então eles turmam Agora eu sou médico Agora eu sou engenheiro Agora eu sou advogado Mas só que agora Eu quero então descobrir O que não tinha Para aprender aqui Agora eu quero buscar mais Eu não estou satisfeito Então esse é o que não é medíocre Porque os medíocres Estão sempre satisfeitos Conseguir um título Um diploma Ou Às vezes por medo De enfrentar o mercado de trabalho A luta Dizem para a família Aí eu vou estudar mais isso E volta para outro título acadêmico Fica lá Faz mais uma faculdade Mais quatro, cinco anos Depois até Até ficar Um erudito Aí eu sou doutor Nisso, ministro daquilo E fala uma linguagem estranha Que ninguém entende Ou seja, uma linguagem científica Que só os acadêmicos entendem Do que serve o estudo dele Se não é útil para nada Se não faz nada Para merecer o conhecimento Esses são os intelectualóides Eu chamo de intelectualóide O intelectual é alguém Que desenvolve o intelecto E quando alguém desenvolve o intelecto Dentro da academia Ou fora da academia Ele sempre tem espaço para mais E aquele que se acha sábio É porque é ignorante Porque o próprio Confúcio falou Que o sábio E o idiota Têm uma coisa em comum Só que ele não disse o que Então eu digo O que ele quis dizer O Confúcio Ele disse que o idiota Ele E o sábio Têm uma coisa em comum Que ambos não mudam de ideia Falam Não mudam de ideia Por quê? Porque o idiota Não muda de ideia Porque ele pensa que é sábio Então não muda de ideia Ele é sábio E o sábio não muda de ideia Sabe por quê, meus filhos? Porque ele é sábio Que nada sabe Aí ele não tem por que mudar Ele tem consciência Quando ele é sábio Ele tem consciência Que o que ele tem É o que Deus lhe deu Aí ele cheia assim Ele tem a veia aberta Para a espiritualidade E descobre Depois de longa batalha Que só o Senhor sabe tudo Que só ele pode derramar um pouco De sua sabedoria Para iluminar qualquer um aqui na Terra Então independente da academia Agora eu louvo Que os jovens estudem Que vão para a academia Que se formem Agora mesmo Hoje eu não sei Que tem uma batalha longa De vestibular Eu desejo que sejam muito felizes Mas que se esforcem mesmo Para estudar Mas deixem sempre Uma veia aberta Para o saber Nunca se orgulhem E dizem Eu já sei tudo Não, ninguém sabe tudo Nem eu Nem ninguém Nem o doutor Dos doutores Sabe tudo Nem o ramo dele Que lhe concerne Nem o doutor Sabe tudo No ramo que lhe concerne Se ele diz que sabe Está mentindo Porque eles têm que ter Uma veia aberta Sempre Para enriquecer Haja visto que na medicina Todo dia estão descobrindo Novas coisas Na tecnologia Em tudo Então ninguém pode dizer Eu sei tudo E quando diz Ou pensa para si Não é mais perigoso Ainda pensar Que sabe tudo Aí já está O Pedro Da vitola Lacrar Não entra mais nada Naquela cabeça Bom Chega Mas não Que tem tudo Na minha parte Esse é um assunto Muito forte Eu não posso falar Pela metade Que dizem com ele Que isso está Usando o jogo de cintura Vamos adiante O que não responde Hoje Responde no sábado Que vem Michel De São Paulo Bom dia Gostaria de saber Qual o significado No trecho da oração Santificado seja o teu nome Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Bom Eu acabei de comentar Hoje ainda Sobre esse assunto Por conta disso Esses dias Uns dias atrás Vamos ler agora a data Tive que explicar Que Deus não tem nome Então vai ser Uma incoerência Uma incoerência Isso Essa pergunta Cabe me responder Um pouquinho mais Alogado Mas depois vou dizer O único lado E ter a resposta Completa Quero saber Se está No site Enric.org Essa é a resposta Completa Qual é o título Que a pessoa pode procurar lá O nome de Deus Sem contradição Isso O nome de Deus Sem contradição Lá eu explico Detalhadamente Que ninguém Pode dar o nome a Deus Por isso Que ele Deus Meu pai Que é vosso pai Meu Deus Que é vosso Deus Mesmo que Queirais Ou não Não sabeis Ele não tem nome Então vai lá ver E eu digo pai Etero e santificado Seja teu nome Porque Aí quando vais ver lá O que eu expliquei Porque agora seria muito demorado Explicar tudo de novo Qualquer um pode ver lá Tanto no site Enric.org.br Como Enric.net Como até no Observatório Sideral Está lá Para quem quiser ver Enric.org.br O nome de Deus Deus sem contradição É isso O nome de Deus Sem contradição É explicar minuciosamente Com os respectivos versículos bíblicos Tenho toda a minha parte Vamos lá Outra pergunta Linda De Brasília O senhor diz Que toda morte violenta É para pagar dívida Então por que Abel morreu Pelas mãos de Caim Já que ele não havia existido Anteriormente Como humano Para contrair carma Mas ele contraiu dívida Naquela ocasião Quando ele se Regozijou Que ele estava A fumaça dele Isso é uma metáfora Uma simbologia Estava sendo Direcional Para o céu Enquanto que o outro Mas isso é Uma coisa metafórica Isso é expressa Vem atenção Quer dizer que aí está Provocou Qual era o pecado dele? De debochar Do irmão dele Que o irmão dele Não estava sendo Bem visto Aos olhos do Criador Então isso Repito A Bíblia É um livro De letras mortas Repleto de fábulas Lendas Metáforas E parágrafos Então Esta é uma metáfora É uma mensagem Metafórica É uma avisa Essa mensagem Que ali está É para avisar A todos os que leem A Bíblia Com a inspiração De Deus Que não se pode Provocar a inveja Do irmão Entendeu? Então a dívida dele Foi esta De Silvia Ou vocês estavam lá Por acaso Para ver Como ele Debochava do Caim Que o Caim Não dava A fumaça Deu não ia Para o infinito Então meditem Sobre isso Repito A Bíblia É um livro De letras mortas Repleto de fábulas Lendas Só o Altíssimo Pode dar vida Para aquelas letras Se ler Com a inspiração Invocando Então ele vai explicar Cada coisa Porque se eu não Explicar isso agora Vamos dizer assim Ah mas como é que pode Mas está escrito Que na Bíblia Que Caim fez O que ele ofereceu Para Deus Não deu certo Então agora Com a explicação Que eu estou dando Se tiveres A ajuda do Pai Podereis compreender Que o significado Da mensagem É que ninguém Deve procurar Provocar A inveja Do seu irmão Por isso que existem Tantos crimes Porque tem muita gente Que por ignorância Não sabendo Vê o outro desgraçado E ele vai lá Ah esnova Aí ele não sabe Por que o outro Vem lá na cadeira Roubar Uma coisa assim Tem muita gente Que se expõe na mídia Hoje em dia Em Roma E sabendo Trinta e poucos anos Atrás Que cortaram O dedo De uma mulher Porque ela Tinha um anel Brilhado E não queria entregar Então cortaram fora E levaram o anel Exemplo Então entenderam Que não se pode Ficar inovando Debochando Das pessoas Que estão Passando fome E miséria Que duas coisas Acontecem com a pessoa Que está com fome Agora já Até o Cuco Já está me avisando Mas duas coisas Acontecem com a pessoa Que está com fome Isso os governantes Sabem disto Então de acordo Com o governo As coisas mudam Ou para lá Ou para cá Simplesmente Falar com simplicidade O que acontece Das duas coisas Eu jejuei Muitas vezes Passei fome Então eu sei Passei fome também Sem espontaneidade Então eu sei O que a pessoa Sente quando está com fome Quando ela está com fome Ou ela aproveita As últimas energias Que tem Para ir buscar a comida E daí Quando ela vai buscar a comida Ela não mede De onde vai buscar a comida Tem até uma lei Aqui no Brasil Chamada Lei de Família É uma lei Que não pode Uma pessoa que roubou Para comer Não pode ter preso Eu sei Eu não lembro agora O nome dessa lei Começa com R O nome da lei Bom Então uma pessoa Que eu não gravo O nome de lei Coisinha Raramente Eu tenho a minha cabeça Ocupada com muita coisa Então não dá Mas vou estar Então uma pessoa Que está com fome Ou ela Usa as últimas energias Para ir buscar a comida E ela busca Sem medir consequências Seja na faca No revólver Ela vai buscar Ou ela No meu caso Eu optei por uma terceira coisa São duas coisas básicas Ou ela vai definhando Definhando Daí quando ela decide Que tem que buscar a comida Ela não pode mais Daí já está Caída Você está Um exemplo Na zoologia O leão Quando ele está com fome Ele ataca um boi Uma vaca O que vier pela frente Agora a vaca não Ela vai morrendo devagarinho Vai definhando Como vocês veem Pela televisão Se de fome Ela vai morrendo Então assim Então No gênero humano É assim Isso não adianta Querer dar outra interpretação É isto Entende Que eu vi Eu vivi Eu convivi Com famílios E tudo Então quando está com fome Ou ele vai programar Usando a última energia dele Para ir ao ataque E obter o que tem Para comer Ou ele vai definir Inclusive tem um exemplo Muito interessante Disto no sobrevivente dos anos Até recentemente Eu ouvi um depoimento Do sobrevivente dos anos Que colocou na internet Está aí também Para quem quiser ver O título é Eu estou vivo Até sugeri Colocar sem considerar Eu estou vivo Não sei se está também Na minha página Então muito bem Daí então lá Tu podes ver Que ele aí Foi obrigado Comer o cadáver Dos parentes dele Para não definhar Dos amigos Entende Então assim está Agora o outro No meu caso Quando eu estive com fome Quando eu jejuei Longamente Eu Esperei a hora De parar o jejum Quando eu jejuei Espontaneamente Por motivos espirituais Mas aí eu pude sentir O que a pessoa sente Quando está a jejum Cada vez vem A menos disposição Até caminha mais devagar E vai indo Quem jejua Sabe o que é isso Então agora No meu caso Eu sabia Que tinha aquela Sequência da minha vida Que eu não podia Nem matar Nem morrer de fome Esse é o meu caso Quando eu jejuei E também quando eu passei Necessidades De alimentação Agora O que eu ia fazer Então por isso que a gente vê Pela televisão Que vão ficando fracos E cada vez vão ficando mais Até que não podem mais se mexer Então eu volto de novo Dentro da zoologia Para mostrar a diferença Que o leão Quando o leão Quando está com fome Ele come qualquer bicho Que apareceu Vai atacar Até um elefante Às vezes ele leva pior Mas pode atacar Para o elefante Alguma coisa assim Agora Se o ser humano Está com fome Isso tu vê todos os dias Só que ninguém está percebendo Que está passando No contexto sociológico Do planeta Terra Ele está com fome Ele não consegue Vislumbrar fonte de comida Então ele vai à luta No caso do leão Ele ataca com os dedos E o homem O ser humano Ataca com armas É assim que eu vi Assim que eu sei que é Não adianta vir Com novas explicações Inclusive eu fico assistindo Olhando Recomendo a vós Que me estudais Se alguém de vós pertence A uma categoria social Digamos De ter Algo A expor Publicamente Evite Hoje em dia eu vejo Tem muita gente Já não está mais usando Relógio Léxias Porque estão sendo roubados Sim Então quando o ladrão Que rouba Hoje em dia Vós pensais Que os ladrões De agora São iguais Os de antigamente Não Minhas filhas Não Olha Em 1960 Por ali Quando acontecia Um roubo Mas a cidade inteira Falava uma semana Um mês inteiro Normalmente Quando era um latrocínio Mas eu a semana inteira Falava em jornais E de certa Enquanto que eu não capturasse O ladrão O padrido Os jornais Martelavam Agora Virou rotina Entenderam meus filhos? Virou rotina Eu não quero Alongar nesse assunto Que é tão desagradável Mas é a realidade Então chega um momento Que a sociedade Deve aprender sim A não provocar Todo esse assunto Eu entrei Por causa da fome A não provocar Inveja Por causa do Caim Abel Que eu entrei nesse assunto Tudo por causa da fome Não provocar Inveja Daqueles que não tem o comer Não provocar Porque os segregados Estão aprendendo Cuidado Cuidado Os segregados Estão aprendendo A romper A muralha Da segregação Cuidado Os segregados Sociais Estão aprendendo Cuidado A mídia Ceifando A vida Do assaltante Vai para a polícia Vai preso Tem polícia Não vai preso Vai ser Responde Um processo E etc E etc Então Fiquem espertos Meus filhos Fiquem muito espertos Tem uma única coisa Que eu posso lhes Recomendar Tem uma única coisa Que eu posso lhes oferecer Como proteção pessoal Fecha-te no teu quarto E ora o teu Pai Celeste Lá no teu quarto Em segredo Não precisa nem pedir a ele Proteção contra qualquer tipo de violência Basta tu te ajoelhar Deu dele lá E aí em segredo Orar o teu Pai Celeste Ele vê o que se passa E te abençoa Como eu disse Às vezes em Mateus 6 Versículo 6 O que que acontece Se tu estiver lá no teu quarto Orar no teu quarto Com a porta fechada E o teu Pai Celeste Vem e te abençoa Aí tu pensas Que o teu Pai Celeste Vai Na hora que alguém Ir na tua casa Vai Fazer brotar um anjo Com a arma Para te defender Não Não é isso que ele vai fazer Porque o teu Pai vai te abençoar Quando tu está no teu automóvel Que tu ia ser assaltado Ou acidentado Ele vai te abençoar A tu Inspirado Guiar para outra rota O teu trajeto E depois Não nem sabe nem por que Que desviar de rota Ele vai te botar obstáculos Para tu não ir naquele lugar O que tu serias Atingido É isso que o teu Pai bondoso Te fará Então Por isso que eu digo Nada acontece na Terra Sem o consentimento de Deus Então se tu olha ao Pai Ele te protege e desvia Eu me lembro do caso De uma mulher Que eu vi pela mídia Até ela em Curitiba Faz uns 30 anos Que ela disse Que entraram na casa dela Os banidos E foram Ameaçaram ela Para dizer onde é que estavam as coisas Que não iam dizer Mas se ela não tem Eu vou lhe matar Pois pode Não vou lhe matar Claro Não estou aconselhando Que faça isso agora Senão aumenta o prejuízo Sociológico Mas essa mulher Ela disse que depois Foram embora E não roubaram ela Por quê? Porque aquela hora Diz ela Depois Ela pensou em Deus Naquela hora E daí Deus me trouxe Para essas pessoas Pessoas Que ali não era um bom lugar Para eles operarem Então se tiveres Confiança em Deus Plena Ah, mas se eu tiver Confiança em Deus E eu morro Né? Digamos, né? Já sou fácil De tu pensar E já não tens Confiança em Deus Porque daí Então é sinal Que tu acredita na morte Então Pronto Agora tu confia em Deus Tu sabes Que a morte não existe E daí Tu não tens medo Da morte Daí os agentes da morte Têm medo de ti E têm medo da morte Entendeu? Tu tens que confiar no Senhor Em qualquer circunstância E se nada acontece na terra Sem o consentimento de Deus Mesmo que tu Estás Passando em uma área de conflito Ele Só ele Vai decidir o teu destino Ele Unicamente ele Não existe bandido Na parte da terra Não existe metralhador Nada que possa decidir o teu destino Só ele pode decidir Só ele Vocês podem ver na mídia Que uma pessoa Não embarcou no avião O avião caiu E não foi embarcada Foi bem É assim por diante Eu não vou alongar Nisso Porque agora o tempo passou Mas reitero As perguntas Espero compreensão Dos meus filhos Que quando o assunto Assim Tudo começou Eu não esqueci não Não caí em aberto Eu quis mostrar Para vós Que quando eu falo De um partido Tudo que eu falei É porque É engraçado Eu não sei O que eles aprendem Na escola Tem gente Que ainda está Acreditando Que tem uma solução Digamos assim Política Para as coisas Que já estão acontecendo Não tem A solução Ou dá comida Para todos Mas agora Já estão refinando O paladar Tem gente Que não conhecia O que era caviar Nem conhecia O que era Whisky importado E agora já aprenderam Então não tem toda a comida Para matar Vá tendão E essas coisas Eles aprenderam a comer Por culpa Dos governantes Que não souberam Manter o controle Social Do planeta Por culpa Dos governantes Que não souberam Que ele tinha Que manter A agricultura Como a principal Fonte De sobrevivência O ministério da agricultura Eu falei Em 1980 Lá na Câmara Dos Deputados Convidaram Pelo então Presidente Flávio Marcílio Eu falei Que a única solução É prestigiar A agricultura E como O agricultor Eu venho do mato Eu nasci no mato Eu sou um aldeal Nunca aceito A peça de cidadão Eu sou aldeal Eu nasci Numa aldeia Os indaiales Não gostam Quando eu digo Mas eu nasci Numa aldeia Inclusive Nem foi Em indaial Foi no matão Em Rio Morto Então daí Prestem bem atenção Meus filhos Os seres humanos Estão acreditando É isso que eu digo Não sei Que estudo fizeram Estão acreditando Que mudar de governo Ou que não sei Que alguém vai ter Uma vareta mágica Que vai fazer funcionar Não Estão caminhando Com unicamente Pensem no Senhor E não é um regime Teocrático Que vai resolver Não A proteção do Senhor Diretamente para cada um Então enquanto que isso não acontece Não adianta pensar Que vai ser mudado E lembrem-se Lembrem-se De não expor As suas posses Não esmovar Não provocar A saga Dos que estão Necessitando Porque hoje em dia Está tudo misturado Antigamente O criminoso Ele era um criminoso Por índole Agora tem muita gente Roubando E depois se acostuma Depois se acostuma Com priorários Olha não Eu prefiro ser Isso Pronto Não preciso dizer mais nada Outra coisa Sem contar Que tem O malefício da droga Atingindo a sociedade humana Se tivessem me deixado falar Há uns 30 e poucos anos atrás Eu teria instruído o povo Os jovens de hoje Como é grave O malefício da droga Mas não Orgulhosamente Religiosamente Entre aspas Ficar Não, mire Não pode falar Então vai experimentar O que é loucura Quando tu recebes A visita De uma pessoa Que eu quero ensinar Os seres humanos A viver com saúde Essa é a minha missão É isso que eu estou a ensinar Com a liberdade consciencial Sem escravidão Nem de droga Nem de religião Que religião Também é uma forma De escravidão Entende? Então eu quero ensinar O ser humano A viver livre Em harmonia com Deus O ser humano Que eu ensino Ele não rouba Não comete crime Não porque ele tem medo De polícia Não comete crime Ele sabe Dentro dele No fórum íntimo dele Que ele precisa Deixar a cabeça No travesseiro Em paz Por isso que os meus Não cometem esse crime Porque eles sabem Que não podem Dormir em paz Depois que eles tenham Consciência da lei Entende? Então é isso que eu tentei Explicar nesses anos Como eu disse Lá em 1980 Quando aqui estive Pela primeira vez Falei na Câmara dos Deputados Até vi um senador Tinha um senador Umas pessoas lá Que anotaram as coisas Porque me perguntaram A pergunta principal Que me fizeram Qual era a solução Para o Brasil Falar do Brasil A agricultura Privilegiar a agricultura O que seria isso? Seria dar oportunidade Ao camponês Ao filho do camponês De estudar na cidade dele Sem ser humilhado Sem dizer Não, aqui Esse título Daqui dessa cidade Tem que ter investido No ensino As duas coisas Agricultura e educação Daí não tinha porquê Vim para a cidade Eu tive parente meu Parente biológico Que foi para a cidade Só porque tinha A obrigação De servir o exército E foi nunca mais Quis viver Aquela vividinha Que vivia Porque daí Ele foi na cidade Teve contato Com outras culturas Outras coisas E assim foi Deixe que confie Em porquê Que hoje em dia As músicas Que tem mais Sucesso É música sertaneira Porque o homem do campo Veio para a cidade E ele No momento de lazer dele Ele mata a saudade Do campo Escuta A música sertaneja Mas tu pensa Que todos na cidade Vão conseguir um terreninho Para plantar Ou que todos Que vieram no campo Conseguem um emprego Uma posição Para se Não Porque tal O que que acontece Que daí Vão fatalmente Cair naquela armadilha Que eu falei anteriormente Que é Ou seja Leão E atacas Ou seja Comida de leão Não tem mais nada A falar agora Eu vou pedir ao pai E vou lembrar Uma vez mais Que na luz De meu pai Senhor e Deus Que é em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente Desiguais Na medida Em que se desigual Peço ao pai Abenço Mas ainda quero lembrar A todos Que estão me ouvindo Que podem Não podem Converter ninguém Não podem convencer ninguém De que eu sou Cristo Ou não Mas podem Informar sim O endereço eletrônico Onde eu falo ao vivo Todos os sábados Podem informar Mas não discutir Jamais Por minha causa Apenas a única coisa Que podem fazer Se alguém Disser Esse é louco Ele é aquilo Ele é aquilo Já estivesse com ele Não Como pode se julgar Como pode se formar Um juiz É só o que podem dizer Lembrando que eu disse Há dois mil anos Não julgueis Para não serem julgados Porque da mesma forma Com que julgados Também vós sereis julgados E com a medida Com que tiveres medido Também vós sereis medidos Agora vou pedir ao pai Abenço O tempo passou mesmo Ele não perde Ele sempre Para passar Minhas escusas E os meus filhos Que estão chegando Que ainda não sabem E os beneméritos Os integrando A conformidade dos beneméritos Podem colocar as mãos assim E os que estão chegando Quero ensinar Que é para colocar a mão assim Mas com os olhos abertos Receber a bênção Porque os olhos São a janela do Espírito Se tu fecha os olhos Tu fica na escuridão Abre os olhos Na hora da bênção Daí o meu pai Te abençoa Com o dom de ver Até mesmo quem sou Se tu tiveres com os olhos abertos Na hora que eu peço ao pai Abenço O pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias do teu reino Do trono do teu poder Do alto do qual teus olhos temíveis Tu nos descobre Tudo bem Abençoa teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E toda glória Para todo sempre O pai Que a paz Seja com todos Uma excelência semana a todos E até o sábado que vem